Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigada aí pelos novos inscritos, o canal continua crescendo e a vocês que tem compartilhado esses vídeos. Hoje eu queria fazer na verdade um esclarecimento, tá? Surgiu uma postagem no Instagram do PTB dizendo que hoje haveria uma cerimônia de filiação, né? E que eu estaria entre as pessoas, queria me filiar ao partido, etc. E aí eu levei um susto quando eu vi aquilo, porque de fato houve um convite, né? Houve uma comunicação por parte da direção do PTB que hoje seria, haveria aí uma filiação, mas eu havia dito que eu não tinha, assim, a possibilidade de eu aceitar e de eu tocar uma eventual candidatura, né? Seria baixa, tá? A ideia era que eu fizesse uma dobradinha com a Drillis. O Drillis seria um candidato e eu seria outro, porque nós ambos somos profissionais da comunicação e etc. Mas, na prática, a gente tem perfis diferentes, né? O Drillis é um cara excepcional, que eu acho que tem muito a contribuir em vários campos, mas eu me vejo como professora e não como deputada, não como política, né? Não como articuladora, etc. Então, eu, claro, que agradeci o convite, disse que iria pensar, iria avaliar, né? E pensei, avaliei e falei, não, pelo amor de Deus, né? Eu não quero nem me filiar, imagina eu me candidatar, tá? Então, na verdade, isso não procede. O que eu tenho feito, de fato, né? Embora eu tenha ficado muito grata aí pelo convite do PTB, espero que dê certo, que eles façam uma chapa ótima, mas desde o início eu falei, eu acho que não tenho muita vocação, não, porque diplomacia não é meu forte. E eu sei que a essência da política é a diplomacia, né? Ter, assim, uma... a prática política é o uso em graus diferentes da diplomacia. E eu não tô falando de hipocrisia, tá? Porque diplomacia significa você justamente saber em que graus e quando fazer uso de simulação, de simulação ou mesmo da franqueza. E é uma prática muito delicada, né? Mas o meu objetivo na vida é outro, ele é diferente, tá bom? O meu objetivo na vida é o conhecimento, é aprender e dividir com algumas pessoas que se interessam por isso as coisas que eu aprendo. E uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo é um curso sobre todos os diálogos de Platão. Todos, todos, todos. Porque todo mundo fica falando de Platão. Todo mundo sabe que Platão e Aristóteles são os dois pilares. Quem lê o Platão e Aristóteles lê todo o resto que vem em filosofia. Mas, assim, todo o resto mesmo, tá? Platão e Aristóteles são os dois grandes pilares. Quando você conhece bem a obra deles dois, aí você entra nessa conversa aí que é a história da filosofia. A Bíblia é algo que deve ser lida ao longo de toda a vida, por toda a pessoa, senão você também realmente não vai entender cultura do Ocidente, filosofia do Ocidente. Mas em termos de texto, porque a Bíblia é algo que as pessoas lêem, né? As pessoas lêem sozinhas. É algo que tá na rotina de leitura das pessoas, por razões diversas, né? Por mil razões. Agora, Platão e Aristóteles são dois filósofos que não é toda pessoa que vai ter aí as obras completas em casa. Ou vai entender que, realmente, você lendo eles dois, todo o resto que vem depois da história da filosofia, você entende os problemas, as discussões, as apurias, né? Você entende as linhas que se formam, todos os erros que pelo caminho ficam, né? Quando você lê esses dois filósofos. Então, são muito importantes. E aí eu pensei, bom, começando por Platão, eu queria fazer um curso chamado Todos os Diálogos de Platão. E eu tô louca pra fazer esse curso. Porque uma vez eu falei do Fedro, e eu tenho uma edição das obras completas de Platão, na edição do Giovanni Reale. E ela, vocês não têm noção o quanto ela é maravilhosa. Tem um aparato crítico, que são todas as notas, que aqueles tradutores de cada diálogo produzem, né? Alguns dos diálogos foram traduzidos pelo italiano pelo Giovanni Reale, outros pela equipe que ele montou, mas são todos, assim, helenistas primorosos, né? Pessoas que fizeram aquela edição. E é uma edição maravilhosa. Não tá aqui comigo, mas prometo trazer ela aqui em breve pra vocês verem. É um tijolão. E aí, como eu tenho já uma edição muito boa, tenho conhecimento mínimo, pelo menos, pelo menos pra poder discutir o vocabulário com vocês de grego, eu falei, pô, vamos fazer o curso chamado Todos os Diálogos de Platão. E eu tô animada com isso, tá? Eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei quanto tempo vai levar, mas a ideia é eu me concentrar nisso. Então, diariamente, eu vou postar vídeos aqui no YouTube pras pessoas que gostam de me seguir, que gostam de me ouvir falar de política, de cultura e de outros assuntos, né? Vou continuar, então, postando esses vídeos no YouTube pro pessoal que... Sei que tem muita gente que segue alguns canais, né? E coloca ali no... Enquanto tá trabalhando, enquanto tá lavando uma louça, aí vai ouvindo, né? Então, esse público é importante pra mim, eu respeito muito vocês, com certeza eu vou continuar colocando conteúdo aqui. Mas eu sei que tem um público grande que gosta de ter aula comigo. E eu já dei um curso, um curso de oito módulos, são 80 horas aí, que eu tenho oito módulos prontos, né? E aí, a próxima coisa que eu gostaria de fazer, com essa turma e mais, os que vierem junto, seria dar um curso sobre todos os diálogos de Platão. Um por um. A gente pega do primeiro até as cartas. A gente vê tudo, toda a obra. Primeiro todos os diálogos, depois todos os textos. Porque eu acho que quem tem uma primeira grande tintura de Platão, quando entra em Aristóteles, já entra fácil. E aí, depois, no segundo momento, a gente pode ler tudo de Aristóteles. Entende? Olha que legal esse curso. E aí, realmente, a gente tá lidando com dois ícones do pensamento grego, e a gente faz aquele primeiro pilar do pensamento ocidental, que é a filosofia grega. A gente vence esse pilar. Porque com Platão e Aristóteles, eles lêem todo o resto da filosofia grega. Então, a gente vence esse pilar, e aí, depois a gente pensa em outra coisa. Então, isso é o que eu tenho vontade de fazer nesse momento. Não é me candidatar a deputada estadual, federal, sei lá o quê, pelo PTB. Por que eu quero dar essa satisfação pra vocês? Porque eu achei gentil o convite do pessoal da direção do PTB. Porque caso isso, de fato, ocorra com a Adrílis, eu vou apoiá-lo, porque eu acho ele um cara excepcional, é alguém que leva o moral muito a sério, então é importante ter pessoas assim na política. E porque é alguém que eu sei que pode ter isso como projeto. No meu caso, o que eu queria deixar claro pra vocês, é que eu comecei a estudar com 18 anos, seriamente, de estudar, estudar grego, latim, línguas, aprimorar. Quando eu escrevi minha dissertação em francês, eu escrevi em francês, não pedi nem que fosse revisado. Então, assim, faz uns 20 anos, um pouco mais, 22 anos, que eu estudo, 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 estudo. E quando a gente chega nesse grau que a gente estudou pelo menos uns 20 anos, é muito gostoso, porque é como se a gente tivesse a base pra começar a estudar num outro nível, num nível 5, com um pouco mais de consciência. E é nesse momento que eu tô agora. Então, eu tenho ideias de livros pra escrever, eu tenho escritos prontos pra organizar e publicar, eu tenho um monte de coisa legal pra fazer no plano das realizações intelectuais, entende? Um monte de coisa. E eu sei muito bem que se eu encarasse e aceitasse o desafio de, de repente, virar deputada, eu ia acabar deixando isso de lado. Por quê? Porque eu tenho dois filhos, então, famílias, vocês sabem que tem que ser prioridade, a educação dos filhos tem que ser prioridade, então, o meu tempo, não ia ser pro estudo se eu fosse deputada estadual, tudo o tempo que restasse, eu ia ficar com meus filhos, vocês entendem? Evidentemente. E eu ia acabar não estudando. E tem uma frase do Montesquieu que eu vi me citando aqui, que ele dizia, ah, eu nunca tive, nunca tive nenhuma grande tristeza na vida que duas horinhas de estudo não curassem. E o dia que eu li esse pensamento, eu falei, nossa, meu Deus do céu, mas pra mim é exatamente isso. Tem várias coisas na vida que eu acho excepcionais e tal, mas toda vez que eu tô com alguma frustração, algum saco cheio, alguma tristeza, algo mal resolvido, algo que eu fico ruminando, eu falo, ah, que saco, vou ter que resolver esse problema? Quando eu paro pra estudar assim, meia hora que seja, tudo se dissipa e a felicidade volta a reinar, entende? Porque é algo, é a minha vocação mesmo, é a minha vocação, é o que me faz feliz, no grau que vocês nem imaginam. E aí, quando eu dou aula, eu sei que eu consigo mostrar pras pessoas que aprender, conhecer e ter percepções, sabe, ter aquele entendimento da vida que você fala, ah, agora eu entendi esse ponto. E aí você aplica pra milhões de casos específicos, e aí você aplica pra milhões de coisas que você vê na realidade, você fala, nossa, agora eu entendi esse ponto aqui. É uma alegria muito grande que a gente sente. E o que eu acho legal, o que eu acho que é a minha missão, inclusive na vida, é dividir isso com as pessoas, então não, eu não serei deputada do Estado, eu agradeço a todas as mensagens de vocês, a todos vocês que fizeram essa sugestão, fico feliz que vocês tenham feito, mas eu tô dizendo pra vocês, a minha missão é outra, é trabalhar realmente nesse plano, que é o plano da formação das pessoas, da educação, de levar esse tipo de alegria pra alma de cada pessoa, independente de qual seja a profissão delas, porque qualquer pessoa que tem isso na vida, não vê a vida da mesma forma nunca mais, e começa a realmente ter uma facilidade de lidar com a diversidade muito maior do que com quem perde tempo demais se deixando levar para os sentimentos, sabe, de pessoas que não educam a racionalidade, então a educação da racionalidade, a educação da inteligência no segundo plano é algo importantíssimo na vida e que torna qualquer pessoa melhor, então é isso que eu quero fazer, é isso que eu faço, e é isso que eu quero continuar fazendo, vou continuar divulgando livros nesse canal, coisa que vocês sabem que eu adoro fazer, e vou continuar postando vídeos aqui, além de tocar a revista Esmeril, que aliás, amanhã sai a edição de fevereiro, hoje eu estava fazendo entrevista com o Flávio Gordon, foi excelente, era a última matéria que faltava, falta só editar a entrevista e montar o número, coisa que eu vou fazer entre hoje e amanhã, e eis outra atividade que eu adoro, porque os meus colaboradores na Esmeril são pessoas extraordinárias, pessoas que escrevem bem, pessoas que estudam muito, e pessoas com quem eu aprendo a cada edição, então cada edição que eu monto, eu aprendo um monte de coisa diferente, que eu divido com vocês, que são leitores e assinantes da revista, tá, então, muito obrigada pela confiança, muito obrigada a vocês que deixaram mensagens, fazendo essa sugestão, mas, vou tocar a vida aqui, dessa linha, conforme isso que eu disse para vocês, em breve, eu trago mais informações sobre esse curso, não vou demorar muito para lançar, tá, tem alguns cursos que eu tentei por ali no Hotmart, mas tudo é muito provisório, eu vou colocar tudo numa plataforma só, para ficar bem mais fácil para vocês, e, o curso antigo, são 80 horas, eu tenho três palestras gravadas, também para lançar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, e o curso novo, que a gente vai começar, assim, entre março e abril, tá, eu acredito que no princípio de abril, a gente está começando a ler, Platão, todos os diálogos, e eu espero muito, que você encare comigo esse desafio, obrigada pela companhia, e até a próxima.